Um desafio atual para os pais é conseguir reduzir o tempo que as crianças passam em frente à televisão, smartphones e aparelhos eletrônicos do tipo. Pensando nisso, o Guilherme Gobo, que é professor e palestrante na área de desenvolvimento infantil, jogos e brincadeiras, desenvolveu um projeto para ajudar esses pais. Olá, Guilherme, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Gabriela? Tudo. Vamos mostrar um pouco para o pessoal de casa o que consiste o seu projeto? Vamos lá. Pessoal, tudo bem? O professor Guilherme Gobo. Vou fazer um exemplo muito simples do dia a dia. Preste atenção nisso, ó. Olha só aqui também o que ela está fazendo. Agora, preste atenção na dica que eu vou dar para vocês. Ah, acho que agora eu vou brincar. Uns bloquinhos. O que mais eu posso brincar? Ah, eu tenho para brincar agora do peixinho. Será que alguém me ajuda a montar? Esse não? Não tem? Você me ajuda a montar? E esse daqui, dá para a gente montar? Não. Não? O que dá para a gente montar, então? Esse. Ah, senta para brincar com o papai, então. Não, vou brincar. Ah, do que a gente vai brincar? Eu vou brincar. Eu vou brincar. Ah, você quer brincar disso? Não. É? É? Olha só. O que a gente vai montar? Entendeu, pessoal? Eu só fui para o chão. Não fiz muita coisa. Guilherme, e a gente observando, viu que você tentou desviar a atenção da sua filha sem forçar ela, né? Exato. Uma coisa muito importante quando a gente fala da relação pais e filhos, Gabriela, é como nós, pais, vamos chegar de fato a convencer os nossos filhos a nos querer mais. E uma das formas que eu vejo que isso é possível é por meio do brincar. O brincar é uma atividade, é uma ação humana. E a criança é pura brincadeira. Então, quando nós visualizamos no vídeo o quanto minha filha está dedicada e ligada com a TV, fica claro que ela gosta muito disso. Um dos erros que nós, pais, cometemos demais é negar essa alegria, negar essa satisfação. No vídeo, eu tentei convencê-la que o meu corpo, que aquele momento poderia ser tão bom ou melhor do que a TV. Então, a dica é muito importante para situações como essa, TV, celular, tablet, tome muito cuidado em negar isso para o seu filho. Essa onda de tecnologia, essa onda de informações faz parte do mundo dele. Então, nós, enquanto pais, devemos estar ao lado deles. Mas, se queremos a atenção, nós temos que proporcionar algo tão bom quanto. E foi mais ou menos isso que eu fiz no vídeo. E você acha que, às vezes, a insistência de tirar o seu filho de frente do televisor pode fazer com que ele perca o interesse? Na verdade, quando a gente fala do interesse, é muito pontual essa sua colocação. A criança, o jovem, o adolescente, tem interesse por essas mídias porque elas estão em constante mudanças. Então, vamos pensar o seguinte, se eu quero que o meu filho explore todas essas tecnologias, essas informações, não há problema. No entanto, a nossa maior preocupação é a quantidade que ele fica na frente desses meios tecnológicos. E aí, quando nós propomos algo para tirá-lo, tem que ser um tanto quanto motivador para ele. Então, puni-lo como você não vai ficar mais ao celular, você não vai mais ter a TV ou o videogame, não necessariamente vai melhorar essa relação pais e filhos. E melhorando a relação, há uma troca. Esse filho vai olhar o pai, vai olhar a mãe como um mediador. E se eu posso, isso eu não posso, porque os meus pais aprovam. Os meus pais estão ao meu lado. E tem uma idade onde fica mais complicado tirar a atenção do seu filho com a tecnologia? Olha, quando a gente fala de idade, é algo muito subjetivo. Mas eu vou fazer uma retomada sobre essa sua pergunta, contextualizando a realidade hoje das crianças. As crianças, quando saem da barriga da mãe, muitas vezes a primeira coisa que ela vê não é o pai e não é o médico, e sim o celular tirando foto. Então, o celular acompanha o desenvolvimento desses jovens durante muito tempo. Pensar que um celular, que uma TV ou computador vai ser difícil de tirar de uma criança, de um jovem ou até de um adulto, está proporcionalmente ligado ao quanto este indivíduo está convivendo com esse meio. E aí vamos pensar o seguinte, uma criança não tem a autonomia de pegar um celular e ligar, mas ela tem condições de aprender. A partir do momento que ela aprende a mexer nessa tecnologia, ela encara esse objeto com o brinquedo. E, enquanto criança sendo brinquedo, enquanto criança sentindo naquele objeto uma satisfação, quanto maior for a idade, mais pertencimento ela vai ter. Então, uma dica que eu dou, trabalhe desde sempre com seu filho. Não deixe para trabalhar apenas na semana antes da prova. Não deixe de incentivar um esporte, uma brincadeira, apenas quando ele é um jovem ou próximo do adulto. Porque ele já vai ter um histórico de prendimento àquele aparelho. E vai ficar muito mais difícil. Então, prender-se a uma idade é um pouco complexo, é muito subjetivo. Mas entender que ele pode estar há muito tempo com esse meio tecnológico, isso deve ser considerado. Guilherme, como surgiu essa ideia? Olha, eu sou professor, eu sou um profissional da educação física, sou professor do ensino superior, mas antes de começar a dar aula no ensino superior, eu trabalhei com a educação infantil. E esse meu conhecimento da educação infantil, esse conhecimento do desenvolvimento da criança, me fez gostar muito de entender, principalmente de ensinar futuros profissionais. Eu sou professor universitário, dou palestras, dou curso de capacitação para professores. No entanto, há praticamente três anos eu me tornei pai. E aquele meu conhecimento profissional deu um estalo sobre um conhecimento também de pai. E eu comecei a ver que algumas coisas que eu aplicava no meu dia a dia, que eu conversava com os meus colegas, eu podia compartilhar com mais pessoas. E aí veio a ideia, há pouco menos de um ano, eu acho que eu tenho condições de ajudar pais. Eu acho que eu tenho condições de melhorar a relação pais e filhos com algo que é a minha expertise, que é por meio do brincar, por meio do lazer, por meio de encontrar momentos livres como uma forma de melhorar essa relação. E o curioso é que você utiliza a tecnologia para fazer isso. Muito, muito bom. Isso mesmo, Gabriela. Quando a gente fala do Instagram, que é hoje o meu principal veículo, no caso o inicial, eu estou atendendo um número de pais, eu estou chegando às salas, às casas, às partes livres dessa família por meio da tecnologia. E é interessante porque o Instagram passa uma mensagem muito rápida. E quando eles retornam para conversar comigo no direct ou por mensagens, a gente vê o quanto o dia a dia pode ser melhorado. Então, todos os pais querem estar mais próximos dos filhos, mas muitas vezes eles têm aquela concepção que precisa de mais tempo, muito tempo. Às vezes, aquele tempo, no final do dia, já não é o que é o suficiente, mas pode ser otimizado de uma maneira mais incisiva, mais prazerosa, no caso da família. Então, isso é interessante. Como funciona esse trabalho? Ok. Hoje, eu tenho um Instagram onde eu direciono esses vídeos conteudistas. No entanto, eu estou no início de um processo onde... Hoje é o lançamento oficial do meu canal no YouTube. E esse canal do meu YouTube trará conteúdos, trará formas de você ver essa relação pais e filhos, mas principalmente como eu posso entender a minha criança, como eu posso saber que minha criança, por exemplo, que está engateando, que está se arrastando, quais estratégias eu posso utilizar com ela brincando para que ela sempre me queira, para que ela, naquele momento, me veja como um dos protagonistas do seu brincar. Então, tanto o Instagram quanto o YouTube é um veículo que aquele pai, com o seu celular, com o seu computador, vai ter condições de me ouvir e eu vou ter condições de falar para ele. Hoje em dia, todo mundo vive na correria, mas uns cinco minutinhos aí já bastam? Olha, Gabriela, eu falo que o tempo, por ser relativo e subjetivo, eu recomendo o seguinte. Eu tenho certeza que quem está me escutando agora, os pais que estão me escutando, muitos deles trabalham. E muitos passam pela angústia que eu passo todos os dias, que é trabalhar muito e ter pouco tempo com o seu filho. Mas o pouco tempo, muitas vezes, é aquele tempo que você tem quando busca a criança na escola, quando está no carro, quando chega em casa, quando vai dar comida para a cachorrinha, quando vai sentar para assistir TV, quando vai sentar para comer, todos esses momentos você pode fazer brincando. Então, eu uso um termo muito afetivo. Se tornar protagonista do brincar do seu filho, é fazer algo que o seu filho espera. O seu filho olha para você, o seu filho te quer. Mas, muitas vezes, você não disponibiliza o corpo. Então, cinco minutos, um minuto, dez minutos, uma hora, é relativo. Mas, uma coisa muito importante, pais, doe seu corpo ao seu filho. E doar é por meio do brincar. Não simplesmente estar no local. Isso é muito importante quando o assunto é tempo, Gabriela. E nós vemos muitos pais que chegam em casa, a criança quer atenção e o pai dá um tablet para ele assistir desenho. Isso é tão comum como também a dificuldade de tirar esse tablet. Do mesmo jeito que ele dá dessa forma livre e, às vezes, controlada, ele quer tirar de maneira abrupta. E é esse o problema. Quando dá o tablet, quando dá o computador, quando delega a criança essa autonomia, o tablet, o computador, é um brinquedo. E, às vezes, nós temos algumas confusões quanto ao conceito de brinquedo. O brinquedo, Gabriela, é um objeto com fim em si mesmo. E quem estabelece os objetivos é o portador desse brinquedo. Então, poderia ser um tablet, como também poderia ser uma garrafinha de água mineral. Quem vai utilizar essa garrafinha é o agente, é o sujeito que é a criança. Mas, você pode criar situações do dia a dia onde essa criança queira demonstrar esse brinquedo para ti. Então, você pode assistir um vídeo com o seu filho no YouTube. Você pode assistir um filme da Netflix. Você pode assistir ou mesmo jogar videogame com o seu filho. Mas, perceba que, na minha fala, sempre tem você com o seu filho. Então, estabelecer a relação no brincar, por meio do brinquedo, por meio de jogos e brincadeiras, nós, pais, temos que entender que a gente só vai conseguir proporcionar isso a uma criança se levarmos para os nossos filhos o nosso corpo, dar a ele o nosso corpo, dar a nossa atenção. E isso pode ser na frente do celular, isso pode ser para tirar do celular, isso pode ser como ele fez algo muito bom para voltar para o celular, mas vá com ele. Uma coisinha muito interessante dos meus seguidores, que eles me questionaram da seguinte forma, Gabriela. Eu posso dar presentes, Guilherme? Eu falei assim, claro que pode. Qual que é o problema? Ah, não, mas eu percebo que quanto mais eu dou presente, mais o meu filho se distancia de mim. Aí eu fiz o seguinte questionamento. Quantas vezes você foi junto com o brinquedo? Ele, como assim, Guilherme? Pois é. Você quer dar uma bola? E você acha que a bola é legal de brincar sozinha? Ah, mas então como é o tablet? Se interesse pelo jogo dele, vá descobrir porque ele gosta tanto daquele jogo. Você quer dar um jogo de tabuleiro e você nunca sentou para jogar com ele. E não tem como voltar no tempo, né? Algum dia esse pai, o jogo vai virar e esse pai vai querer a atenção do filho. Pois é, não tem como voltar no tempo, mas tem como resgatar a relação pais e filhos. E resgatar a relação pais e filhos, Gabriela, envolve o quê? Os pais entenderem o papel. Entenderem que eles têm um papel fundamental no desenvolvimento da criança. A escola tem a sua responsabilidade, os médicos, outros profissionais têm. Mas os pais são seres protagonistas do desenvolvimento de uma criança. E o que eu tento ajudar os meus pais é o quê? Você pode ser um dos protagonistas do desenvolvimento do seu filho por meio do brincar. Você é a pessoa de referência. É a pessoa que dá as regras. É a pessoa que coordena a regra. Por que você não pode ser a referência do brincar? Ok? Isso é muito decorrente do que nós encontramos hoje. Crianças que ficam em casa. Muitos pais, Gabriela, me perguntam o seguinte. Mas, Guilherme, eu não tenho como sair de casa. Eu não tenho como todo dia levar num clube. Eu falei, não tem problema. Mas você vê o seu filho? Sim, eu chego em casa seis e meia da tarde e fico com meu filho até oito horas. O horário, oito e meia, nove horas, o horário que ele vai dormir é muito tempo pra você falar que não tem tempo. Soma isso em cinco dias. Aí chega o final de semana e você vai ter mais tempo. Você consegue fazer um planejamento. E planejamento, o que fazer em cada dia, eu começo a ajudar alguns pais por meio de mentorias. E o que acontece? Os pais querem, Gabriela. Só que muitas vezes eles não sabem que eles querem tanto como eu estou ajudando eles descobrirem. Legal, Guilherme. E como que o pessoal faz pra conhecer um pouco mais o seu trabalho? Então, o meu Instagram é arroba guilhermegobo, underline, oficial. O meu e-mail é professorguilhermegobo, arroba gmail.com. O meu canal é professorguilhermegobo. Pode acessar lá que você vai encontrar e se inscrever, porque tem muita coisa pra acontecer. E eu também tenho o meu telefone de contato, que é 44-999-15-9534. Muito obrigada pela sua participação, Guilherme.